Galera, como vocês bem sabem, tá acontecendo aí nesse fim de semana a Evo Japão 2023 e sim, nós tivemos ali uma etapa de Tekken com o anúncio de não apenas um, mas dois personagens para o Tekken 8 que nós vamos conferir aqui hoje, que foi o nosso querido Leroy e a nossa querida Asuka. Sim galera, a Bandai Namco tá on fire aí na revelação dos seus personagens e a gente vai conferir o gameplay dos dois aqui no vídeo de hoje, saudações deles, seu cão nobre e vamos lá pra mais um videozinho desse jogo maravilhoso que tá vindo com tudo aí e se você tá curtindo a cobertura que a gente tá fazendo dele aqui, cara, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa aí o nosso site que é o meiolô.net para poder ficar por dentro das críticas de filmes, análise de jogos e notícias e se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais aí, o nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia firmeza e sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, só deixa um comentário aí sobre o que você achou do Leroy e da Asuka que já ajuda demais, beleza, minha gente? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui. Começando inicialmente com o gameplay da nossa querida Asuka, que foi uma personagem aí pelas pesquisas que eu fiz, eu já conhecia um pouco dela, tá? Ela é prima do Jin e tudo mais, só que eu não conhecia tão profundamente a sua história. Então eu vi que ela foi introduzida ali no Tekken 5, ela tem um senso de justiça muito grande e uma forte rivalidade com Feng Wei, que foi o responsável aí por quebrar o Dojo do pai dela, quase matar o pai dela também e ferir alguns dos estudantes que treinavam artes marciais ali, né? Então, basicamente, pelo que eu vi aqui na história da introdução dela no Tekken 5, foi isso. Se vocês quiserem complementar com mais informações aí nos comentários, fiquem à vontade, meus queridos. Então, bora lá ver o gameplay de Asuka no Tekken 8. Ah, essas intros, mano. Já dei aquele grauzinho no volume ali pra gente poder entrar no clima. Vambora. É um real engine que tá dando o que falar. Olha, intro diferente também. Hora de ensinar você uma coisa ou duas. Muito bom. Seja preparada para a próxima batalha. Tekken 8. New challenger! Asuka Kazama! Kazama! Ó, já tão mostrando o Leroy ali, ó. Que é o próximo. Nossa, que bica na canela, fi. Que da hora, hein, mano. Gameplay dela. Muitas possibilidades de combo, hein, nos recursos dela, assim. Caramba! Ah, agora bate no primo. Isso aí. Nossa senhora. Ativou ali o sistema Hit. Nossa. Ó, Hit Engage ali, ó. Partindo pra cima. No Hit Smash, não. No sistema Hit que tinha sido ativado ali no momento. Pô, legal o gameplay da personagem, hein. Ó, se esquivou muito bem ali do chute. Nossa, ela tem um... Uh, pegou. Vem o Rage Art agora da menina. Nossa senhora, que joelhada mandando o cara pra cima. Caraca, que doido, mano. Não é uma boa luta o tempo todo, uma coisa que ela falou, né? Louco, velho. Muito louco. Cara, uma coisa que eu percebi aqui dela, que eu tinha até começado a falar, ela tem um baita potencial pra combos, né, galera? Todas as strings dela, golpes, assim, que ela faz, leva pra combos bem extensos. Eu imagino que a personagem deva ser até um pouquinho mais fraca, vamos dizer, do que outros personagens por conta da tamanha extensão de combos que ela tem. Eles costumam fazer esse equilíbrio em games de luta, né? Personagens que batem mais costumam arrancar menos HP do seu oponente do que personagens que batem menos e são mais fortes, mais brutos ou até mais lentos, né? Porque ela também tem uma velocidade considerável, né? Muito boa, assim, tal. Então, muito legal a nossa querida Asuka. Gostei pra caramba do gameplay dela também. É como eu tenho dito nos vídeos de Tekken aí, né, meus amigos? Inclusive, sobre a questão de eu não conhecer tanto sobre a franquia e eu estar me inteirando um pouco mais agora. Então, novamente, não reparem se eu me impressionar com algumas coisas aqui que vocês já estão acostumados aí da franquia Tekken, né? Eu, pelo menos, gostei bastante de tudo que eu tô vendo até agora dos personagens aqui, saca? E tô bem ansioso principalmente por um beta, alguma coisa assim que eles possam trazer pro Brasil pra gente poder experimentar mais a fundo o game, o sistema hit, os recursos de cada um dos personagens e tudo mais, né? Então, agora, meus amigos, bora lá pro nosso querido Leroy Smith, que foi um personagem aqui que foi introduzido no Tekken 7, né? Esse eu também já tinha visto quando ele foi introduzido naquele jogo lá. Eu tô ligado que ele é um personagem original que foi introduzido no Tekken 7 para a franquia, né, que veio como uma DLC e tudo. E eu soube que também, meus amigos, através das pesquisas que eu fiz, né, que o Leroy, ele teve a sua família envolvida em um dos tiroteiros que estavam correndo entre gangues lá, já que em Nova York tava o inferno, isso quando ele era mais novo e tudo. E ele teve a sua família assassinada, ele também foi gravemente ferido, acabou caindo num rio e encontrado por um navio mercante ali que acabou salvando a vida dele, né? E depois dele viajar bastante pelo mundo aí como mercador e tudo, ele acabou parando lá em Hong Kong e conheceu o Wing Chun, aquela arte marcial muito famosa aí do nosso querido Ip Man, que inclusive, pelo que eu vi aqui, eles utilizaram o Wing Chun do Ip Man como inspiração pra poder criar o Leroy. E aí ele cresceu, né, com essa vontade de se vingar e tudo mais. E aí, já um pouco mais velho, já muito bem treinado, ele acabou voltando no Tekken 7 pra sua cidade natal ali pra poder dar um jeito nessa situação, né? E como eu disse lá na Asuka, se vocês quiserem, meus amigos, usem aí os comentários pra poder complementar um pouco mais sobre a história dele. E eu tô ligado na comunidade de Tekken que ele é um dos personagens mais apelões do 7, vocês podem comentar com propriedade sobre isso aí depois também. Então bora lá ver o gameplay de Leroy Smith no Tekken 8. Tekken Projects Presents Tempo de tirar o lixo. Ó, até a pose de luta dele, ó. Eu não tinha reparado. Tekken 8 New Challenger Levo Smith Levo Smith Brabo, hein? Nossa, tankou três ataques ali da Xiaoyu. Que louco o gameplay dele, mano. Eu não tinha visto muito sobre ele no Tekken. Eu sabia que ele tava lá no Tekken 7, no caso, né? Ó, essa naivada de socos ali, estilo YP mesmo. Essa naivada de socos ali, show me o que você tem. Ó, contra o LOL, mano. Que louco. Porra, que personagem da hora, hein, mano? Usss! O sistema hit ativado, isso favorece bastante o estilo dele, hein? O sistema hit... Nossa senhora, olha o avanço. Essa pose é do YP, mano, mano. De um dos filmes, pelo menos, que eu vi, né? Eu sou muito fã dos filmes do YP, mano. Eu não sabia que ele era inspirado no cara, entendeu? Nossa, cara, que da hora, que da hora. Olha, as gratas surpresas de quando a gente não conhece tanto sobre a franquia Tekken. Eu sabia que o LeRoy Smith tava no set, mas eu não conhecia a história dele. Tinha visto pouco acerca de gameplay e tudo mais. E agora que eu tô cobrindo o jogo aqui, que vocês tão me ensinando mais sobre ele também, a franquia, a história, o personagem e tudo mais. Eu fui pesquisar sobre o LeRoy, assim, que eles anunciaram, né? Pra poder gravar esse vídeo aqui pra vocês. E vi isso daqui e agora vendo gameplay, cara. Que coisa mais foda, meus amigos. Agora eu entendo porque o personagem era tão apelão no set. O cara tem o estilo do YP, mano, rapaz. Que que é isso? Brabo demais. E realmente o estilo de gameplay dele, do Wingate 1 ali, ficou muito bem empregado no Tekken. Digo pra vocês que eu fiquei bastante empolgado pra poder pegar o personagem e jogar, hein? Será que ele vai ser tão apelão como ele foi no set? Igual a galera comenta por aí afora. Meus amigos, agora eu quero muito saber a opinião de vocês sobre os dois personagens, cara. Tanto a Asuka quanto o LeRoy Smith. O que vocês acharam do gameplay de cada um? Se vocês gostaram, se vocês curtiram a forma como tá sendo empregada aqui. No caso da nossa querida Asuka, que vocês que manjam da franquia e já conhecem há bastante tempo. Já acompanham ela há muito tempo também. Se ela teve novidades nos seus gameplays e tal. E o que vocês acham sobre o LeRoy? Ele vai ser apelão mais uma vez? Ou vocês acham que o Harada e a equipe lá vão dar uma equilibrada no personagem nesse oito aí? Eu vou adorar ver os comentários de vocês, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. E aí